Estamos aqui hoje na capital baiana em parceria com o nosso deputado Eduardo Salles, que sempre contribuiu com o nosso município, trazendo diversos equipamentos para o hospital, ambulâncias, kits odontológicos e hoje está entregando para o município de Barra do Chó este veículo que tanto vai contribuir para o transporte dos pacientes. Esse veículo vai atuar no TFD, com tratamento fora do domicílio, onde vai dar oportunidade para que os pacientes desloquem um veículo mais confortável. Eu agradeço imensamente, Eduardo Salles, pela parceria, pelo apoio que sempre teve com o nosso município. Hoje é mais um dia, mais um dia de entregas para esse governo que tem feito acontecer. Nós temos trabalhado juntos com o prefeito Oberdã e saúde é prioridade em Barra do Chó. Então, sem dúvida, várias ambulâncias, kits odontológicos, kit UBS, equipamentos para o hospital e agora o transporte aqui, o TFD, que vai permitir a essa turma toda de nossa querida Barra do Chó poder ir com conforto para fazer o tratamento fora do domicílio. Com certeza, Eduardo, é um sentimento de gratidão poder estar aqui hoje em Salvador, mais uma vez recebendo esse seu apoio, essa sua contrapartida, fazendo valer o voto de confiança que a população de Barra do Chó sempre dedicou a você. Então, é gratidão dizer que a nossa gestão está fazendo o melhor, buscando fazer o melhor sempre e com certeza, muito mais benefício virá para Barra do Chó através do mandato do deputado estadual Eduardo Salles. E vamos continuar governador e vamos continuar trabalhando, porque Barra do Chó merece o melhor e vamos continuar fazendo o melhor com o todo. Grande abraço e tamo que bom!